Something for you, feel like a singer of my heart Fala, Belter! Este é o Revolução Vocal. Eu sou Beto Sororio, seu vocal coach na internet e hoje eu vou falar da voz da Ariana Grande. Se você já me conhece, você sabe que eu ajudo cantores a desenvolver o máximo potencial da sua voz sem ficar perdendo tempo com métodos que não funcionam. E aqui no meu canal eu faço análise das vozes de cantores famosos. É, pra poder a gente entender o que eles fazem. Pra isso eu levo em consideração cinco parâmetros que eu utilizo no meu método de ensino, que são eles. Suporte respiratório, fechamento das pregas vocais, espaços de ressonância, skills ou habilidades e expressividade. Mas antes de começar o vídeo, o primeiro parâmetro é o suporte respiratório. Se você quiser receber no seu e-mail um conteúdo exclusivo sobre Belter e técnica vocal, se inscreva na lista VIP, vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreve também nas minhas outras redes sociais, porque em cada uma delas tem uma coisa diferente, um conteúdo bem legal pra você que quer aprender a cantar de verdade. E agora, vamos pra Ariana Grande. O primeiro parâmetro é o suporte respiratório. A Ariana Grande, apesar dela ser pequenininha, parece que ela tem muito fôlego, né? É porque ela usa muito bem o ar. Apesar dela levantar o pescoço e ter uma ação aqui de musculatura extrínseca, né? Subir umas veinhas assim em determinada região, o floating dela é muito legal. O que é o floating? O floating é como se a voz estivesse flutuando por cima do ar. Sem o ar estar empurrando muito a voz. Então, em vários trechos, dá pra gente ver que ela tem esse floating bonito, assim. É gostoso de ouvir a voz dela. Não é uma voz que parece que tá gritada, apesar dela cantar notas bem agudas de Belter. Vamos dar uma olhadinha? O segundo parâmetro é o fechamento das pregas vocais. Como uma boa Belter, que tem influência de cantoras gospel, como a Mariah Carey. A Ariana Grande, ela faz o médio grave, com o fechamento, assim, meio soproso, né? Suave. O médio agudo, ela manda de Belting, de Soul Belting. E no agudão, no super agudo, ela faz de Healthy Belting com bastante brilho, sem vazar. E ela ainda tem o Plus, do Top Voice, que é um registro ainda mais agudo, com a prega local bem esticadinha. Que é um efeito super legal, que com certeza ao vivo deve empolgar muitos fãs. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo aí? Vamos dar uma olhadinha nisso. O terceiro parâmetro, espaços de ressonância. Como uma boa Belter, ela usa muito a boca, mas a Rihanna Grande, ela também usa bastante a rinofaringe. Ela tem um som um pouco assim, ó. Equilibrado. Ela tem quase um 50-50, assim, uns 50% de cada. Diferente da Jessie J, por exemplo, que é muito oral. A Rihanna Grande, ela tem um timbre assim, um pouco mais polido por causa dessa nasalidade. Mas ela abre o bocão mesmo, usa bastante a boca no Soul e no Health Belting. Olha esses trechinhos aí pra você conferir. O quarto parâmetro, skills ou habilidade, são as ferramentas ali que o cantor utiliza pra poder... Que são as particularidades dele, né? Então, a Rihanna Grande, ela tem um timbre polido, porém bem agudo. Ela fica ali pendurada no agudo. Provavelmente, ela tem uma voz bem aguda pra ela conseguir fazer isso com tanta facilidade. Apesar de que a técnica, claro, permite que qualquer pessoa domine os seus agudos, aumente a sua extensão. O Top Voice, que é muito característico, assim, né? De poucas cantoras. Então, a Rihanna Grande, quando ela apareceu cantando assim, todo mundo fala Ah, Mariah Carey, Marta imitada no Mariah Carey. Mas acabou que virou uma assinatura dela. Os agudos de Health Belting, que são lindos, maravilhosos. É muito empolgante ouvir aquilo ali, porque tá muito acima da nossa frequência de fala, né? Então, ver aquela menina dando aqueles agudos assim, ah, bem sustentado, é maravilhoso. E os Melismas, como uma boa belter do pop, também ela arrasa com os Melismas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas coisas que eu falei. O quinto parâmetro, expressividade. O que que o cantor, qual que é a mensagem do cantor, qual que é a personalidade dele, a temperatura da personalidade dele, né? A Rihanna Grande, ela é pequenininha, com vozeirão. E aí, ela é bem fragilzinha, ela é magrinha, né? Mas aí, ela abre a boca e me canta um Dangerous Woman, daquele jeito. Tipo... Ela explora bem isso aí, né? Bastante sensualidade pra uma mulher jovem. Tudo bem, gente. É discutível que o pop use o sexo pra vender e sexo vende mesmo. Mas tem a ver também com uma cultura de empoderamento feminino. E é legal ver... Eu tenho muitas alunas jovens que gostam da Rihanna Grande. E é legal ver que ela, de certa forma, é um modelo de empoderamento feminino. E isso é muito legal. Além dos agudos estratosféricos que vibram dentro da nossa cabeça e faz a gente acreditar, assim, no mundo melhor, no impossível possível, né? Então, a Rihanna Grande é uma pequenininha bem da expressiva. Vamos dar uma olhadinha? A Rihanna Grande é uma pequena relaxa. A Rihanna Secretary Bom, é isso Essa foi a minha análise da Ariana Grande Eu sei que vocês pediram muito, 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 muito Ela demorei, mas fiz Tá aqui pra você Se gostou, dá o seu like Marca o seu amigo que gosta de Ariana Grande Que gosta de belting, que gosta de pop Que gosta de técnica vocal Que quer aprender a cantar melhor Vem comigo, porque revolução vocal a gente não faz sozinho Me segue nas outras redes sociais Se inscreva aqui no canal E se inscreva na lista VIP Porque você tá perdendo tempo, hein Um beijão pra vocês E até a próxima Tchau